Minecraft, não sei como você sabe, esse é o PlayCraft que tem lá no PlayStore, seria bem de Minecraft normal, fiquei interessada em baixar, é, não sou especial, eu baixei exatamente há 10 minutos que eu te juro, estou achando assim, você clica o LED, você desbloque, aí você clica o menu, para você clicar as coisas, você, olha, tem que ver aqui, olha, tipo, eu não sei isso, mas é o sorvete que tem, tá, né, mas eu não sei se monta, ops, é, eu só vou aprender, tá, nessa, pensando em, tentar, vou ser uma coisa aqui, olha, no menu, aqui, vou ser uma coisa, de, pode ser esse aqui, como eu vou delicinho, é uma coisa bem, não, não está, tá bom, e, esse vídeo não pode ser muito grande, a razão é uma coisa bem, é, bom que eu vou aprendendo, esse negócio, vou colocar aqui, ó, delicando as coisas, gente, se vocês quiserem achar, é só pensar lá, eu, eu, não desculpe, pesquisando o jogo legais, mas se não precisa, pesquisem em Minecraft, vocês vão achar, esse negócio é bem, olha, e bem, eu tô com o Minecraft, legal, mas, mas eu prefiro o meu Minecraft, como vocês sabem, bem, esse é o meu origem, também, não tem vídeo bom, eu tenho vídeos, eu nunca achei isso entrar, como se fosse isso, então, vou terminando aqui, ah, e eu disse, se você gostou, dá um tapa no shake, eu vou gastar e poder, mas, isso daqui, porque, tipo, se tiver nenhum inscrito, não vai mais continuar vídeos, não vai mais dar vídeo, pra ninguém se inscrevam aí, tá bom? Ficaria feliz, pra mim, também, e, não pedia como eu ia fazer, como é que vocês pedirem isso, tá bom? É, que, se vocês me pedirem pra mim, ah, comigas, ou tal, eu até posso falar, mas, com uma condição, se eu inscreverei no canal, deixarem seu comentário, tá bom? Continuo, vou ter esse canal, porque, tipo, vou fazer muito mais vídeo, ainda é meu índice do meu canal, então, eu quero muito, que, gente, conseguir, pelo menos, cerca de 5, eu quis, porque, já é pouco, enorme, eu tô começando, mas, depois do tempo, eu vou conseguir, eu tenho certeza, se eu gostar, eu vou, e, tipo, vou para o vídeo, pra mim, construir, tá bom? Alô, gente, eu voltei, olha como ficou, ah, coloquei umas portas, o teto, estranho, nunca vi uma desse jeito, se eu quiser fechar, deixa essa, você pode olhar, e eu coloquei tochas aqui dentro, posso colocar a minha cama, aqui, ó, bem legal, vai, ah, isso, não sei o que aconteceu, aqui, ó, bem, assim, ah, eu vou fazer uma fecha, deixa eu abrir a cama, e agora eu vou, aqui, deixa eu pensar, fornei, 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 o que é isso, eu fiz, vou deixar isso também, não ficou tão bom assim, quando eu, e é isso, se a gente quiser, encontrar, é só vocês baixarem a story, o nome do aplicativo, lembra, é um, play, nossa, é um, meio confuso, você seguir, é, vai dar lá, aí, se você, fazer a story, vem ao load, clique em baixar, e é isso, lembre-se, lembra, curte aí, e se inscreve no meu canal, quem for, dá um comentário, e pode, posso fazer aí, olha como ficou o bichinho de casa, vamos lá pra lá, o que dá pra dormir, é só isso, gente, tchau. 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 Tchau.